O Bárbara, pera aí, eu achei que você fosse comentar, elaborar um pouquinho mais. A minha opinião é não. Você tá até triste? Ah, tá chateado, cara. O negócio é falar de eleição, tá ligado? Eu não tô afim de falar de eleição. Deixa mal, porque eu penso na minha família, penso nas pessoas que... Ah, pronto, família. O quê? Pela minha família. O quê? O nosso quadro, cara? O quê? A gente tem uma surpresa pra você. A Fantástica Rede de Primos de Rafael Fabiano. Ah, não. Tô velho. Temos mais um primo seu aqui. Eu não acredito. Eu não acredito. Vocês são impossíveis. Vocês são impossíveis. Vocês entraram em contato com mais um primo meu, é isso? Exatamente. Mais um primo seu. Mais um primo meu. Mais um primo meu. Pra você falar em cima da vinheta. É isso mesmo, cara. Ah, não tem vinheta isso aqui. É só um... É só um sob-zomba. Maravilha. Vamos descobrir quem que tá na linha? Quem é? Que primo meu que tá aí hoje? Alô? Alô? Oi, primo. Fala, meu querido. E aí, primo? Tá bem? Léo Ferreira, fã, ganiello. Tem minhas orelhas aqui, cara. Léo Ferreira, aqui. Olha só. Tem aquela fome de beleza. Olha só o botinho do Tinder aqui, primo. Você tá bonito, primo. Você tá animado. Você tá bem, cara? Como que tá a vida, cara? Eu tô bem, primo. E você? E a barba, primo? Pô, tô deixando cair, cara. Sério? Tô deixando cair, mano. Deu uma tostada na churrasqueira. Ficou sabendo, né? É nada. Sério? Fui acender fogo, mano. Subiu. Joguei aquela tampinha de álcool a mais. Explodiu. Você não convidou seu primo pro churrasco, cara? Foi mal, primo. Foi mal. Pois é. O barba fica excluindo esse lado da família, cara. Desculpa, primo. Porque a gente mora num lugar bem ruim. Ah, é? Onde você tá morando agora, primo? Não há, cara. É ainda, é verdade. Esqueci. Uou. Desculpa, não ia se perguntar. É muito difícil aqui. Pra vocês terem ideia... Ô, primo, não sei se eu te falei. Não. Uma semana eu entrei num ônibus e tinha um cara fumando maconha dentro do ônibus aqui em Mauá. Nossa. Caceta. Juro? Aí as pessoas fizeram ele parar de fumar, né? Até porque não tinha como ele fumar e cobrar as passagens. Brincadeira, sabe? É. Tava viajando, tava viajando, cara, hein, meu? Nossa, pois é, cara. O que é meio bizarro. Até entendo um pouco você renegar. Não, pouca gente. Ah, primo, não. Mas é só por segurança. Mas a família de vocês é... Mas, ô, Léo, a família de vocês é maior, né? Vocês têm até outros primos mais bem-sucedidos. Como que chama aquilo lá que você falou que tava com problema? Ah, é o primo... O primo Amauri? Isso! É verdade. Não sei se o Barba ficou sabendo, mas ele tá no ramo das vendas. Ele tá mandando muito bem nas vendas. É mesmo? É isso por ele. Pois é, cara. Ele manda muito bem depois que ele começou a usar crack. É um potencial, mano. É um empreendedor aí, né? No grupo da família a gente fala que ele é o crack das vendas. É do marketing. É do marketing, primo? Pois é. Pô, mas que mais, primo? Que mais? Escuta, né? É, mas você ia falando aí. Eu não sei se tô sabendo, primo, mas a última vez que a tia foi trabalhar... É. Quando ela voltou ele tinha vendido tudo. Vendeu as roupas dela, vendeu os móveis dela. Pois é. Daí a gente começou a chamar ele de OLX. OLX do cachimbo. Mas, Léo, você falou do grupo da família, cara. Por acaso a sua avó tá no grupo também, não? Como que ela tá? Cara, a minha avó ela não tá agora. Porque, cara, a minha avó ela tem um problema sério, né? Que ela tem Alzheimer. Ai, tadinha. Só que ela disse que não lembra. Eu juro, eu fui contar um negócio pra ela, primo. Não sei se você ficou sabendo também. Eu contei pra avó. Falei assim, avó, você viu que a Ana tá traindo o Júnior agora? Ela falou assim, não. Eu falei, é? Ela falou, é o quê? Tem que pegar leve a informação. Calma, ela ficava brava com essas piadas assim, mas agora ela não fica mais, né? Por quê? Porque ela morreu. Nossa! Melhor assim, né? Foi melhor pra ela. Foi melhor. Esse brilho eterno de uma mente sem lembrança chegou ao fim, né? Não é tão eterno assim. E pro primo, e tua irmã? Tá bem? Como que ela tá? Tá bem, cara. Ela tá nesses baile funk aí agora. Não acho muito legal, não. Porque eu fico pensando como é que vai ser mais pra frente. Quando ela fizer oito anos. Um pouquinho preocupante. A molecada é precoce, primo, né? A molecada é precoce hoje em dia, cara. É, precoce demais, né, velho? É. Coisa que em Mauá é meio precoce demais. É mesmo? Que mais, primo? Que mais? Como era a tua vida? Que que... Pô, tá bem agora, sabe? Eu não sei se você ficou sabendo, primo. Eu tava tomando remédio pra depressão aí. Você é, cara? Não, melhor disso. É, cara. Pois é, minha mãe foi ler a bula do remédio esses dias aí. Que tava falando que agora minha família, ela tem que ficar de olho em mim, porque o remédio pode me dar vontade de me matar também, como efeito colateral. Ah, nossa. E aí agora, sabendo disso, a minha família, todo final de semana, eles saem de casa. Ai, primo. Vamos se ver mais vezes, primo. Vamos se ver. Tô que saudade de você. Tô precisando, né? É, a gente tem que encontrar. Vamos se ver, vamos se ver. Vamos marcar um churras lá em casa, primo. Ah, não pode ser mais um ar. Bora, bora. Minha irmã vai curtir se você botar um fangão lá. Vou botar fangão. Vou levar o meu celular. Primo, mas muito bom falar com você, Léo Ferreira, fanganiello. Saudade de você, primo. De verdade, de coração, mano. Vamos se ver aí. Léo Ferreira, fanganiello. Mande um beijo pra ele. Um grande abraço, Léo. É isso aí. Um grande abraço. Obrigado, hein, cara. Vamos fazer show. Você tem algum show pra apresentar recentemente, primo? Só na rehab. Só na rehab. Muito bem. They try to maybe go. Você é a M. Money House de Embu das Artes, né, Don? Não, de... Não, de Mauá, cara. M. Money House. Muito obrigado, primo. Péssimo primo mesmo, meu barro. Um beijão pra você. Minha família é um presente do Senhor. Sim, beijo. Minha família é bênção do Senhor. Eu não sei o que você faz isso. Parece que é remar em algum momento. É nada. É tipo, é empolgação. É ver a família junto, cara. A família é um negócio lindo, né? Muito bom. Léo Ferreira, fanganiello. Busquem Léo Ferreira. O cara é muito bacana.